A segurança do centro de detenção provisória masculino só se deu conta da fuga por volta de 4h30 da manhã. Foi por este túnel que cerca de 39 detentos fugiram, saíram do pavilhão 5 e vieram até aqui. Eles usaram, ainda dá para perceber, pratos e por aqui mesmo deixaram rastros da fuga. Ainda pouco, nós conversamos com o secretário de administração penitenciária, Pedro Florencio. Ele informou que a empresa terceirizada que cuida do presídio vai ser responsabilizada, porque desde a última quarta-feira ela não fazia a contagem correta. A empresa trabalhou mal aqui dentro. Simplesmente não houve revistas esses dias. A tela está cheia de terra, desculpa, a cela está cheia de terra lá. Logo não foi fiscalizado. Qualquer evento, qualquer ocorrência da unidade prisional, o procedimento é um só. Se instala um procedimento apuratório que pode terminar em multa sancionatória para a empresa que administra a unidade. O secretário Pedro Florencio ainda chegou a criticar a quantidade de policiais militares que fazem a segurança aqui no presídio. A gente tem uma dificuldade com a quantidade do efetivo da PM, é sempre baixo, né? A gente trabalha com limite sempre inferior em todas as unidades, porque a PM tem que também apoiar o sistema de segurança na rua também. O secretário Pedro Florencio ainda chegou a mencionar nomes de presos de alta periculosidade que fugiram aqui do CDPM. Os conhecidos é Afonso Celso Caldas Júnior, o Antônio Silva de Oliveira Pitbull, o Bruno Lima de Oliveira, o Francisco Rodrigues dos Santos, que é preso da Polícia Federal, e Josimar Leite da Conceição, Magaive Ferreira Pereira, e o Nelson Gavira Flores, é o Diablo, que também é preso da Federal, e ainda o Patrick Pina Teixeira, que é o Pivete, também é um elemento de hora pela curiosidade. Assim que a direção e a segurança tomaram conhecimento da fuga, ainda fizeram uma vistoria nessa mata, que fica ao redor do presídio. Mas ninguém foi encontrado. A polícia agora procura por todos aqueles 39 detentos que fugiram do CDPM. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. A polícia agora procura por todos aqueles 39 detentos que fugiram do CDPM.